E aí galera, Diego aqui pra mais um vídeo de Minecraft E antes de começar o vídeo, galera, se embora pra hora do salve E Giovanna de Souza Galera, quer saber como quer o salve? Deixe o like nesse vídeo Compartilha com os meus amigos Não se esqueça de se inscrever no meu Instagram que tá aqui embaixo E sempre a gente vai se inscrever na hora do vídeo Sai água, sai Ai, eu não tô acreditando A geladeira pifou Que 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 bandaréu De animal, de boi De cavalo, de vaca É esse aqui que tá fazendo barulho Ai meu Deus do céu Só faltava a vaca agora que aprendeu a tocar a campainha Tá me chamando de vaca Um boi não é uma vaca É um boi que aprendeu a tocar a campainha Fala, seu Cronelson É, tá me chamando De boi, né Eu não, mano, só brincadeirinha Dá pra te confundir com essa sua coroa Espetada Até parece, né Sabe quem tocou a sua campainha mesmo? Quem? Oi, o cavalo Cavalo? Que cavalo? É, olha pra trás Nossa Quanto cavalo, Cronin É, e ó Eu trouxe o presente pra você Mas eu não vou te entregar mais Por quê? É, porque você tá me chamando de boi Não É uma brincadeira Ó, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Que eu vou até deixar você comer aqui Os meus docinhos O meu queijinho Tomar meu leite Que eu fui pegar ali na vaca Hoje cedo de manhã Tá fresquinho, ó Que isso, ó Que tanto de bala que é esse? Ah, mano Você não gosta de bala? Ó, pega aí a bala aí, mano Essa bala aqui é boa Não, eu tô de dieta Então pega queijinho Pega um queijinho aqui Pega um queijinho Eu tô tentando ser seu amigo E você não quer? Dá licença que eu queijo Queijo é meio, rapaz Eu gosto muito de queijo Eu sou ratinho Toma um leitinho também Toma um leitinho, rapaz Não, leite com queijo faz mal Não pode, não Leite com queijo faz mal Os dois são leite Seu cabestudo Então, mistura leite com leite Imagina o que acontece Ah, mano Então tá Então mistura um cafezinho, ó Pra ficar café com leite Meu Deus Iago Oi Olha aqui o que tem na minha mão Você me trouxe um presente? Mas nem é meu aniversário Ah, mas eu falei Ah, o Iago é um bom amigo, né Ele fez uma casa nova Vou levar um presente Ah, muito obrigado Vem daqui, vem daqui Dá esse negócio aqui Eu vou deixar Eu vou deixar aqui Tá no cantinho Deixa aí, tá Ah, eu vou abrir esse negócio Ô, Crony Hum Não abre Você passou cola? Não abre Tenta direito, abre com força Crony Esse outro brinquedo Não abre, Crony Ai Não abre Não abre, Crony Força, força, força Ó, eu vou chegar até mais perto Ai Ó Pera aí, chega mais perto Ó Ah O que você tá dando risada? Ah O que tem de engraçado? Esse brinquedo Esse brinquedo é troll Isso aqui não é um presente? É um brinquedo? É Isso na verdade é um brinquedo de 1,99 Que faz pra trollar as pessoas Não tem nada na caixa Não Deixa eu balançar Não tem nada Crony Tem nada Por que que você tá Por que que você tá me trollando? Ah, isso é pra você parar de me chamar de boi, né? Ah Foi só uma brincadeirinha Agora eu vou Ah Seu Crony Você vai ver Eu vou preparar uma coisa troll pra tu também Você não vai querer meu queijo? Você deu a mão de dona no queijo Vai deixar ele aqui em cima Não Trata de pôr no lugar certo o queijinho Que é aqui em cima o queijinho Isso Vai pousar um monte de mosquito nele Isso aí Não, não vai não Que daqui a pouco eu vou tampar Eu vou tampar Eu vou cobrir com um paninho E o que que tem de bom pra gente fazer hoje, Crony? Tem fugido da chuva Ai, tá chovendo Sai, sai, sai Ainda bem que a gente mal sai de casa Só que tem um problema Eu não quero ficar hoje aqui em casa Crony em casa Não tem nada pra fazer, mano Olha que chuva chata Ó, a gente pode andar a cavalo Olha só o tanto de... Ué O que é isso aqui? O que é isso, Crony? Eu vou saber Foi você que pôs isso Você que pôs essa tranqueira Aqui Perto da minha casa? Ah, tá Você tá achando que eu virei homem-bomba agora Você quer me explodir, Crony? Se eu quisesse te explodir Eu tinha colocado uma TNT dentro do presente Aí você abrir Pum Eu não vou nem falar mais nada Não vou falar mais nada, Crony Você quer me explodir, mano Eu vou Eu vou contar tudo pra minha mãe Olha isso aqui Tem TNT aqui, Crony Isso aqui dá... Ah Isso não é Não é TNT Você veio com aquele presente troll Eu aposto que isso aqui também é tudo coisa troll, mano Ó Ó, eu tô batendo na TNT e não explode Eu acho Isso Você tá me tratando Não é Não é Você tá batendo em mim Ó, é o seguinte Presta atenção, Iago Isso aqui não é uma dinamite Isso aqui não é TNT Isso aqui é uma dinamite, entendeu? Ah, uma dinamite É, tem que ter um isqueira Aí você faz assim, ó Coloca fogo e Meu Deus do céu, Crony E esse canhão aqui Esse canhão aqui Da época medieval Isso daqui é da época da Segunda Guerra Mundial, mano Olha esse canhãozão Não existe mais isso Ninguém usa esse canhão Tá maluco? É, e esse tanto de cone aqui Dá pra gente ficar brincando de pular em cima Pular em cima do cone Pular em cima do cone Ô, Crony Senhor Vem falar Vem falar que você mudou pra perto da minha casa Eu nunca farei isso Então por que você ia construir uma casa ali? Que? Que casa, menino? Que casa, menino? Olha aqui Eu sei que você se mudou pro lado da minha casa Porque tem uma casa ali Eu... É assim Crony Você construiu a sua casa do lado da minha E não me avisou nada? Não, eu não construí essa casa véia, feia Nossa, não tem nem janela na frente Tem janela... Mas tem janela dos lados Crony Tem um bebezinho aqui Ah, eita, noi Que que é isso? Tem um bebezinho Você tá com medo do bebê, Crony? Ah, não Mas imagina se o pai dele é pra viver a gente aqui E quer bater na gente Ah Será que o... Será que o pai dele tá por perto? Ah, ô, pai do bebê Cadê você? Ô, pai do bebê Cadê você? Mano Vamos ver aqui Ai, 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 ai Cuidado O bebê tá perdido, Crony Vamos ver o que ele quer Chega mais Oi, bebezinho O que que é isso? O que que é, mano? Tem meleca na cabeça dele Zezé Zezé é o nome dele, ó Oi, meu noni Que? Oi, meu noni é Zezé? Como assim? Meu... Ah, é o nome dele Meu nome é Zezé Eu pedi Ah A Minga TT Você tá entendendo, Crony? TT Eu pedi a Minga TT E eu preciso da sua aguda, menino Como? Que isso? Ele quer uma agulha? Agulha... Não, não pode ter agulha pro bebê, não Aqui, ó O que ele tá falando E eu preciso da... Da sua aguda, menino Ele tá mesmo... Ah Ô, Crony Ele é só uma criança, Crony Ele é só uma criança, Crony Ele não sabe nem conversar direito Ele não sabe nem conversar direito Se vocês acharem a Minga TT Podem ficar com os itens do baú Obrigado, amigos Oh, meu Deus Que fofinho Até parece que eu quero um mote de brinquedo Lê direito Pode ficar com os itens do baú É um outro baú, seu comerçudo Hum... Ué, você já abriu o baú? Nossa Calça incrível E máscara Já pensou, gente, com isso? Crony Agora Bem que eu tava reconhecendo Esse é o Zezé Filho dos incríveis Do Senhor Incrível E da Mulher Elástico É mesmo Olha só a blusa dele É verdade, Crony Vamos achar Ele quer que a gente ache a TT dele Crony Vamos achar a TT dele E vamos pegar a máscara Incrível E a calça... Oi Que que é TT? É mamadeira Parece que você não conhece o vocabulário Das crianças Não Quando eu era criança Eu falava dedeira Meu Deus do céu Mas você parece que nasceu em outro mundo Todo mundo entende mamadeira por TT Não, todo mundo nada Todo mundo sim Só esses bebês malucos aí Esse Senhor Incrível doidão Senhor Incrível É Zezé Vai errar o nome dele Para de errar o nome dele Quando ele crescer Ele vai virar o Senhor Incrível 2 Mas é Mas é É um cabeçudo mesmo Ô Crony Pra onde que a gente pode achar essa TT, mano? Ah, eu vou saber Ele que peixe Ah, não Iago Eu não quero ficar procurando Esse negócio pra ele, não Cara, Crony Deixa de ser imprencioso Crony Vem falar que é todo dia Que você vai conseguir pegar E vestir Uma máscara do Senhor Incrível E a calça do Senhor Incrível Ah, mas eu quero Mas e essa Essa mamadeira não tá aqui Mano, não tem nenhuma TT aqui Achei, achei, achei Olha a TT perdida aqui, mano Achei a TT Cadê? Aqui Ah, eu tô aqui na floresta Não tô vendo nada Vem pra cá Tô atrás Atrás, seu cabeçudo Uh, você achou? Achei a TT aqui, ó Quer dar um gole Pra ver se tá quente ainda? Eu não Vamos devolver a TT pra ele Zezé Ai Caramba Travei aqui Zezé Achamos sua TT Pega sua TT aí Ah Então, Crony Já Já que achamos a TT dele Então a gente pode ficar com os itens Vou pegar a máscara, mano E eu vou ficar com a calça Ó A máscara A máscara tá muito Sua calça tá feia demais, mano A calça do Senhor Incrível É muito grande pra você, Crony Eu vou ficar aqui dentro Sai Sai daí Que você não é criança não Sai Sai daí Vamos fazer o seguinte, mano Vamos lá pra casa Agora que a gente tem superpoderes Não, tô brincando A gente não tem superpoderes não, mano Quem dera a gente tivesse Então vamos pra casa E vamos tirar aquele canhão Vamos limpar aquela bagunça ali, mano E vamos brincar Com a nossa nova máscara Do Super Incrível Simbora, Cranel Simbora Tira esse Simbora 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 Obrigado.